Fala galera, vai começar agora Vitória e Goiás na Liga Nacional de Futebol. Então, antes de tudo, depois de mais nada, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like e também, o mais importante de tudo, se inscrever no canal da Liga Nacional de Futebol lá no YouTube. Se inscreva, deixa o like e bora lá para o jogo sem mais delongas. Eu nem tinha dado like, hein? Agora eu dei o like. Já sou inscrito. Da hora, né? Você vê. Lotado, lotado. Animado aqui, na região de Guapimirim, né? Veio, gente, das cidades vizinhas. Foram mil ingressos disponibilizados, todos os ingressos foram cedidos, né? Hoje, não teve venda de ingressos para essa primeira etapa, então, todos os ingressos... Pela Simpla, né? É, exatamente, cedidos antecipadamente pela Simpla. Então, a galera lota realmente. Peguinho e João E.T. E Mancini. Da hora, da hora. Estou muito hypado com esse campeonato, namorado. Verdade. Olha a vitória. Pelo vitória, o Leão da Barra. Alô, Bahia. Alô, Salvador. Alô, torcida do Vitória. Sendo trazido ali pelo Preto Casagrande. Ao seu lado, Matheus e Murilo. Matheus e Murilo. Murilo, FTV. E agora vamos para o outro lado. Salve, Salve e Murilo. Senhoras e senhores. Aí no inflável da Mr. Check.Bet. Vem no Goiás. O Esmeraldino Goiano. O Verdão do Centro-Oeste. E tem como capitão o Alex Dias. Forte o Goiás, hein? Tá forte o Goiás, hein? É que eu nunca vi o Alex Dias jogar no futebol. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. E traz ao seu lado esses dois jovens talentos do futebol e mundial. Bequinha e João E.T. Aí a equipe de armetragem. Vai ser um jogão, Cavalcar. Vai ser mais um jogão para você. Também a equipe do Vitória também trocando. Continua com o Preto Casagrande como ex-jogador. Mas trocando também o trio em relação à Liga Nacional passada. A Liga Nacional também tem mercado de transferência. A gente vai atualizando para vocês. Daora isso. Do mercado de transferências que ocorrem na Liga Nacional. E agora o capitão do Goiás, o Alex Dias. E também o capitão Prito Casagrande do Vitória. Eles vão dar aquela entrevista para o André Pessoa. No Sport TV. Vamos ver se vai dar certo agora. No segundo jogo da primeira rodada da Liga Nacional de Futebol. Ele é aqui na Arena, ali com a Pimirim. No pé da Serra. Estava tentando ajudar os caras no chat. Eu falei agora pouco da Bola Poker. E se você também quer um desconto especial da Big Wolf. É só entrar lá no site da Big Wolf. 30% de desconto em todo o site da Big Wolf. É isso, Cavalco? É. Aproveita. 30% em todo o site. A hora que pode ser só hoje, hein? 30% em todo o site. Tem roupa casual. Roupa de jogo para você acompanhar. Agora vamos às entrevistas, né, Jair? É isso aí. Vamos lá. A temporada passada não foi muito boa para o Vitória. Mudanças para esse ano. Fala um pouquinho que você está esperando o primeiro desse 2023. E também essa partida contra o Goiás, que foi para o Sul Leófes no ano passado, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Da mesma forma como foi na Liga Passada, a gente foi o último a montar o time, né? Mais uma vez. Deu certo, deu certo. A primeira rodada dá prioridade para os baianos, e vem para nos ajudar. A gente sabe da dificuldade, os dois velhinhos, né? Eu com 48, eu acho que o Alex tem 49, então estamos um pouco mais velhos com a galerinha aí. Mas o importante é vir, se divertir, mostrar para o público, né? O quanto é bom competir, o quanto é bom a gente estar junto nesse ambiente maravilhoso. Vamos tentar fazer um grande jogo. Tá certo. Aí o Preto Casagrande já chegar aqui com o Alex Dias, o Pantaneiro. Ano passado vocês chegaram nos playoffs, chegaram nas semifinais, e agora você está acompanhado com uma das sensações, né, do futebol e brasileiro. A casa estrela, hein? Realmente vai ter um pouco. Não só para esse jogo, mas para essa temporada, Alex. Bom ter você aqui, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Alex Dias vai sair em lance no Instagram agora, hein? Vou ter certeza. Ah, não trava não. Caiu? F? Voltou, voltou. A hora que ele dá certo ter visto o bagulho, caiu. Começa mais um jogo, é o segundo jogo da temporada 2023 da Liga Nacional de Futebol, hein? Olha o Murilo, já acelerando bem ali a paralela. Vira o primeiro ponto, o Vitória. Começa na frente, 1x0 para o Leão da Barra. Bora para o jogo, né? Murilo sacando. Alex Dias, dá uma quebrada na primeira bola. João ET consertou bem. Alex Dias pingou. Chegou o Murilo no pezinho de bailarina. Ele tenta a diagonal. Deu defesa para o Alex. João ET. Nossa! Que isso, João ET. Começou. Começou a patifaria. Nossa, olha isso. Começou a patifaria, meu amigo. No fundo da quadra acabou surpreendendo e agora o saque em cima e a bola no fundo meio. É, agora veio o fundo ali para o Murilo, também de segunda. Primeira bola do Preto Casagrande ficou boa, ele já atacou de segunda. E sempre lembrando, amanhã tem campeonato brasileiro, MrJack.bet. Para quem quiser, patrocinadora da Liga Nacional, vai lá e faça sua aposta, MrJack.bet. Pode apostar a partir de um real, hein? É isso aí, apostar a partir de um real com o MrJack.bet. Alô, equipe MrJack. Tamo junto, hein? Patrocinadora Master da Liga Nacional de Futebol, hein? Temporada 2023. O jogo começa a ser equilibrado, tudo igual 2x2. Show de imagens da Liga Nacional de Futebol, hein? Em parceria com a Sport TV, o canal campeão. O ET salva o fundo do quadra. Alex Dias levanta, tá um pouco afastado. João ET! Moleque danado. Quebrou uma recepção. Afê! Que isso, meu amigo! Óbvio que não era a hora. Me desculpa. Mas eu vou ter que... Vou ter que salvar isso. Alex Dias, o Pantaneiro para o saque. Guilu levanta. Vem o Preto, não saltou. Atacou de meio fundo. Atacou para fora o Preto Casagrande. Tá esquentando ainda. Tá tentando entrar no jogo aí o Preto Casagrande. Vai buscando o entrosamento também com essa dupla. Nova para ele aí o Matheus e o Murilo. Levantou. Preto tentou de agar na curta. Chegou o João ET, mas acabou não conseguindo trazer essa bola para a quadra. O Alex Dias nem arrancou. E aí vira o primeiro ponto ali. O Preto Casagrande. Você vê como espirrou ali a tentativa de defesa do João ET. 3-5 a placar do jogo. O E.T. levanta. Alex Dias na longa. Anda demais a bola do Alex Dias. Para fora a bola dele. E aí o Vitória já tira a diferença atrás para um. Alex Dias recebe. João ET tentou a bola de segunda. Deu defesa para o Preto. Murilo joga para o fundo. João ET também de segunda. Aí virou o Patifaria. Recebe na uva. Ele vem. Pinga de meio. Chegou o João ET. Alex Dias. João ET responde. Na longa. Mais uma boa defesa é o Rally. Murilo pingou. Tá ali o Alex Dias. João ET de ombro no fundo. Murilão está esperto. Respeito o Murilo. Murilo de segunda. Rally interminável. João ET. Caralho. Não quer acabar não. Bola bate na fita. Amortece. Traz o João ET para a rede. Para a fita. Meu amigo. Que lance lindo de se ver. Para fechar o Rally sensacional. Nossa senhora. É o mago ET. Cartãozinho de visita dele. Cavalcar. Que isso meu amigo. É absurdo isso. É absurdo. Ele que saca. A bola vai voltar de gracinha. Alex levanta. João ET. Não anda. Que eu estou te vendo. Andou. Agora o Preto Casagrande. Toma na hora de agora longa. O moleque é embaçado, cara. Ele é cruel. Gatinha te deu um real. Acabou com o pagode. Murilo tentou fazer a quadra agora ali. O Murilo, né? O Preto saiu da bola. O Murilo entrou. Mas quando entrou atrasado. Não conseguiu fazer uma boa recepção. A voz espirrada, né? Acabou espirrando na recepção. Continua o João Eterosaki. Aproveite e vai para o Big Wolf. Para adquirir as roupas do batalhão esportivo da patrocinadora oficial da Liga Nacional de Futebol. Deu certo. Firrando a chapa do Preto. E agora ele contou com a sorte. Aquela história de quando erra tem que errar para mais, né? Errou para frente. A bola dele passou de primeira. Errar para frente é meu lema. Conseguiu chegar ao quinto ponto. Alex, João Eter, diagonal curta. Chegou o Preto Casagrande. Contra-ataque para ele. Na balanela. Agora mais uma vez deu sorte ali. Voltando para o jogo, hein? Porque estava inteiro o Alex, mas a bola bateu na fita. Batendo a fita já era. Aliás, tem que beijar a fita para depois passar de novo. Quem bateu na fita mata qualquer um. Se não fizer o carinho nela, na próxima ela joga contra. Alex Dias. João Eter. Balança. Tentando diagonal curta. Ela bate na fita. Acabei de falar. Se não fizer o carinho nela, beijar nela, a próxima ela joga contra. E ela é sarcástica. Ela rodou, rodou, rodou. E ela vai cair do outro lado. Aí caiu. Ponto para a equipe do Goiás. Voltou a ponto. Olha o D'Artagnan. Aqui, bancada, agitando a galera. É que está acompanhando. Grande D'Artagnan. Grande D'Artagnan. Se já viajou o mundo acompanhando os times brasileiros. De tudo quanto é modalidade de esporte. Da hora. Olha aí o Matheus para a primeira dele no jogo. Lembrando, Vitória tomou o nono ponto. É bem equilibrado esse formato. Porque até mesmo que se entra uma diferença boa, os profissionais conseguem deixar, teoricamente, tudo igualado. Aí, pegou. Bora. E os caras moscou, hein? O E.T. só está atacando de segunda. Os caras não viram que ele ia atacar de segunda? O E.T. vai? Vai? Você está louco, E.T.? Você acha que todo mundo é igual a você? Vai. Não tem ideia. Se eu sou o Alex Dias ali, eu falo, tá maluco, irmão? Oitavo botou oito dez, vem para o sec agora o Murilo. Alex Dias. João E.T. balançou. A bola ficou na fita. Fita disse Nina, Nina, não. Não levantou uma, E.T. Não levantou uma para o Alex Dias atacar. Veio o Beguinha. Para a quadra agora. João E.T. e Beguinha. De um lado. Murilo e Matheus o outro. Alex Dias vai descansar. Murilo sacando. Beguinha. João E.T. Foi lá na uva. Para o Beguinha. Diagonal maior. Diagonal, um lobby para cima do... Que isso? Do Murilo. Conseguir dar um lobby dele é... Não é para qualquer um, não. Para o ponto e vem ele para o saque. Segurou bem o ataque, escondeu, né? Quando o Murilo ameaçou entrar para a rede, ele conseguiu esse lobby. E agora o Murilo responde bem. Vem para o Shark. Não deu defesa para o Beguinha. Você vê pelo fundo o quadro na imagem. O Matheus saltando, Matheus no Shark, não deu defesa para o Beguinha. Diminui a diferença. Traz para um. João E.T. Levanta. Beguinha. Lá no alto. Que defesa do Murilo. Vai ter contra-ataque para ele. Murilo na hora de tirar o 10-5 na rede. Defesa, nota 10. Ataque. Nota 0 na média 5. Não passa, né? Não passa. Tanto que não passou. Tanto que não passou. Foi para o outro Goiás. Quando os refletores foram acentos... Nossa, o João E.T. estava lá. Luzes artificiais agora aqui na quadra. Murilo bota lá em cima. Rede. Deu toque na rede ali do João E.T. Mesmo assim, o Matheus já estava virando essa bola, mas o E.T. também já acusou ali um toque na rede. Vira mais uma vitória. Encosta de novo no placar. 11 e 12 é o placar do jogo. Esse é o primeiro set. Melhor de 3 sets. Beguinha. João E.T. Essa bola vai passar de gracinha. De graça, voltou. O Murilo. Passou de segunda a bola do Murilo. Só de graça. Rapaz, o Beguinha não estava esperando que essa bola passasse, hein? Olha aí, ó. Ele não estava esperando. O Matheus recolheu o pé para não tocar na rede. Ela passou de segunda. Mas calma, Vinho. Desde você ficar pensando nele. Já é tudo igual. 12 a 12 é o placar do jogo. Beguinha. João E.T. traz o Beguinha para o meio da rede. Ele vem bruxando. Marca a bola. Toca na fita e cai. Ele tem essa. Porque o Shark do Beguinha é extremamente para baixo. Para baixo. Para baixo. Quase. Boa bola do Murilo, hein? Ele bota força demais no Shark. Boa bola do Murilão, ó. Todo mundo indo para o lado. Ele conseguiu dar o Shark para o outro. Enganando todo mundo. Acertada. Essa facilidade de mudar a direção, né? Beguinha. João E.T. Lá em cima para o Beguinha. Leve desvio. Conseguiu caçar ali o Shark dele. O Matheus. Contra-ataque também no Shark. Vai voltar. João E.T. Essa bola passou de gracinha. Vem, Murilo. No ataque de segundo. Ah, monstro. Monstro foi o Murilo agora, hein? Já vem do jeito, ó. O jogo conseguiu recuperar um jogaço para você. Não tem como. Só o primeiro set. Não tem como. Lembrando que a partida do outro ponto, o jogador pode sair. Como já saíram o Alex Dias e o Preto. Casa grande. Continua o Matheus no saque. O Matheus sacando o Beguinha. Joga essa bola para frente. João E.T. Bota no 0800. Amorteceu o Matheus. Salvou o Shark. Ele vem para o contra-ataque. Que isso? Nossa. Top. Nossa, que mandou na uva. Falou. Vai lá. Murilão foi pica agora. O Matheus também. É isso mesmo. Agora vem o João E.T. Para o saque. 14 e 15 é o placar do jogo. Murilo tentou esconder o ataque e pingou para trás. Deu defesa. João E.T. Contra-ataque para ele. Balançou. Pingou. Salvou o Matheus. Vai subir para o Shark. Joga para o fundo. Boa bola. 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 E aí 16, 14, reta final do primeiro sete, Airo. Dois pontos de vantagem e vitória. Dois pontos para fechar. Passou no momento importante na reta final do primeiro sete. Vem para o saque. Vem para o saque, Murilo. Neguinha. João E.T. Trabalha a próxima rede. Pinga para trás. Trabalhou. Próxima rede. Vira covardia. Trabalhou curtinho. Pinga para trás. Se esticou o Matheus. Mas como é que chega? Não dá. Um pego desse, senão não tem como. Era todo o tamanho do Matheus, mas não conseguiu chegar. Saque de meio. Comprou essa bola agora o Murilo. Ele vem de meio de rede. Atacou no chão. Mentira. O Beguinha foi salvar. Mentira. Afundou o pezinho na areia. Salvou o Shark. Ela passou de pragar e a fita segurou para lá no inforo. Ela caiu dentro. Tá maluco. Tá maluco. E reta final de primeiro sete, hein? Matheus, tudo igual 16, 16. Bloque. A disputa do Shark. Só para pegar o match point. Fechou a porta para o Matheus. Bateu a porta na cara do Matheus Beguinha. Bloqueio de Shark. Ele passa a frente de novo. Vai sete point. E o Vitória virou numa hora importante. Virou na hora decisiva agora o Goiás. Tem o sete point. Sobe Matheus. Partiu Shark. Gol no rumo. Gol no rumo. Pegou. Tudo igual. Vai a dois. Vai a dois. Impressionante. Um jogaço. E apenas o segundo jogo dessa primeira rodada. Da Liga na sala de futebol. E vem Matheus para o saque. Dezessete e dezessete. Matheus sacando. Beguinha. Boa a primeira bola. Recebe na uva. Segura o ataque. Diagonal curta para ele. Segurou até o último. Incrível quando consegue atrasar o ataque. Ele parou no ar. Ele ainda estava na vinha. Ele parou no ar. O Beguinha conseguindo o ponto de novo. Ele parou no ar e fez o ponto. É incrível, cara. Ele segura até o último ali o ataque. O Beguinha. Plainando no ar para bater essa diagonal curta. Matheus. É sete ponte para o Goiás. Vem Matheus. Deu defesa. Pode fechar agora. Beguinha. Ataca de meio fundo. Defendeu o Matheus. Mas chama a Sancho para ele atacar. Shark na bola. Tudo igual de novo. Jogaço. Jogaço. Para botar a igualdade de novo. Para empatar o primeiro sete. Está demais. Teremos a mudança de lado. Está demais. Vamos ver o que fez de novo o Murilo. Puxou um Shark na paralela. Tentou salvar com o pé direito o Beguinha. Mas não conseguiu. Chamei o Murilo de Matheus. Não sei se não. Mais de 3 mil pessoas acompanhando simultaneamente a nossa transmissão aqui no YouTube. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para o jogo. Beguinha. Tentou a bola paraguaia. Salvou o Murilo. Contra-ataque para ele. Murilo. Diagonal curta. Para tirar o 10. Salvou o Pingo Paraguai. Bateu a diagonal curta. O set point vira de lado. Mudou de lado. O Goiás chegou a liderar. E agora lá. Vem o Vitória e pode fechar. Jogão, velho. Jogão. Beguinha. João ET. Beguinha para tentar salvar. Conseguiu defender. Murilo. Pode fechar o primeiro sete. Beguinha. Nossa. Que reviravolta. Que reviravolta. Que reviravolta. Vitória fecha o primeiro sete. Tá maluco. E o pior é o João ET tava na bola. O João ET tava na bola. O Beguinha. Tava na bola. A gente lamentou. Ele tava na cobertura. Mas aí não deu. E agora o Vitória sai na frente. O Goiás tem que vencer o segundo. Para levar o jogo para o tiebreak. Aproveite aí. No intervalo. E vai Mr. Jack. Você pode postar até o Real. Tem rodada. Hoje tem jogo da Série B. E amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro. E você gostou dos uniformes? Do material esportivo? Da Liga Nacional de Futebol. Você pode ir bigwolf.store. No Instagram. E também na loja oficial deles. Toda loja. Com 30% de desconto. Jairo. É isso. Recado do Marcelo Cavalcante. Que primeiro sete de tirar o fôlego. Demais, cara. O Goiás começou na frente. O Vitória na reta final. Foi buscar. E aí passou na frente. O Vitória. No ponto a ponto. Ainda conseguiu a virada. Para fechar o primeiro sete. Agora o Goiás vai tentar ver o seu segundo sete. Para forçar o tiebreak. Lembrando que no primeiro jogo. Deu São Paulo contra o Atlético Mineiro. 2x7x0. Somando três pontos. Quem vence por 2x0. Soma três pontos. Se vencer por 2x1. O vencedor soma dois pontos. E o perdedor soma um ponto. Vamos para o segundo sete. Vai começar o jogo, hein. Vai começar o segundo sete aqui em Guapimirim. É a primeira rodada da Liga Nacional de Futebol. Já está prontinho ali para fazer o saque. O craque João E.T. Do outro lado da rede. Preto, Casagrande e Murilo. Autorizar o arbitragem João E.T. Bate na bola. Pôquer começa o segundo sete. Preto, Casagrande. João E.T. andou e tomou. Nádia, agora o Preto vira o primeiro ponto no segundo sete. 1x0 vitória. E logo depois seremos Botafogo e Corinthians, né, Jair? É isso. Daqui a pouquinho, Botafogo e Corinthians. Os atletas já no aquecimento. Alex Dias. João E.T. de segunda. Fundo quadra. Chapinha invertida do Alex Dias, hein. Está onça a chapinha, hein. Recepcionou levantando para o João E.T. E é o Alex Dias, o Pantaneiro, que vem para o saque. Preto, Casagrande. Murilo botou para cima. Vem o Preto. Tentou a diagonal, deu defesa. Para o João E.T. Contra-ataque para ele. João E.T. Na paralela. Murilo ameaçou dar um passinho para frente. Quando viu a bala estava passando ali na altura do corpo dele. Do ombro. E aí não conseguiu defender. 2x1, Goiás na frente. Preto, Casagrande. Murilo bota lá em cima. Vem o Preto. Pingou de ombro. Está embaixo o João E.T. Contra-ataque para ele. João E.T. Faz a longa. Defendeu o Preto, Casagrande. Murilo estava ruim para levantar. Passou de gracinha. Para o João E.T. De segunda. Estava longe da rede e foi de all-in. Estava afastado da rede. Veja de novo. Ele tentou a balançada e agora a curta ficou ficando na grande. E o E.T. Não vai levantar uma bola para o Alex Dias. Será? Será que não vai levantar uma bolinha para o Alex Dias? De graça. E o erro do saque do Preto, Casagrande. 3x2 de um E.T. Para o saque. Preto recebe bem. Murilo tenta a longa. Salvou ali o Alex Dias. Contra-ataque para ele. Um pouquinho afastado da rede. Quem defendeu agora foi o Preto. Murilo balançou e pingou na frente do João E.T. Joga demais o Murilo. Saltou para trás, balançou e pingou. Alô, Jean Cardoso. Alô, Luiz Meira. Grande Meira. Hildebrando Neto. João Soares está com a gente. Rafuski. José Felipe Pádua. João E.T. Está espetando muito aí o recado do José Felipe. E o João E.T. agora acabou ficando na rede. Cedeu o quarto ponto para a equipe do Vitória. 4x3 ao placar desse segundo sete. Alex Dias. João E.T. Tentou surpreender. De ombro. Deu defesa para o Preto Casagrande. Diagonal curta. João E.T. foi buscar. Mas ela volta de gracinha. No peito do Murilo. Traz o Murilo para a rede. Pingo de meio. Chegou o Alex Dias. João E.T. Mais uma vez insiste na Diagonal longa. Agora foi a vez do Murilo atacar. Na longa. Essa bola está por fora. E virou um ataque de segundo. O Preto Casagrande fez ter uma dancinha ali. Olha, se liga. Conseguido. Eu vou punir essa vibração do Preto Casagrande com a bola saindo. E vem para o saco, Vitória. O João E.T. de novo. De segunda. Preto Casagrande está esperto. Está atento nessa bola de segunda do João E.T. Agora ele levanta. Alex Dias tenta o lobby. Murilo fez o fundo quadra. Contra-ataque para ele. Ele vem de meio. Virou um ataque. Agora o João E.T. Sorte e competência. Competência para defender. Sorte que ela passou de primeira e passou virando uma diagonal. Valeu. A defesa ali do João E.T. virou o ponto. A defesa que virou o ataque, né? Murilo. Pingou de segunda. Olha a disputa. Nossa. O João E.T. vai lá em cima. Foge ali da defesa do Murilo. Boa bola. A inteligência, né? Viu que na força, no Shark, na disputa com o Murilo, talvez ele fosse levar a desvantagem? Usou a inteligência e só pingou. É, porque o tamanho, dona. Na força e no tamanho não vai dar. Conseguiu o ponto. E aí o lance... Nossa. Provou no próprio veleno agora o João E.T. Morilo também tem pelo Murilo, hein? Monstro. Ó, ó. É, João E.T. O Murilo também tem, hein? Monstro. Monstro. Monstro demais. Agora na frente. Já venceu o primeiro set, quer vencer o segundo. E.T. Alex Dias, com ruim pra levantar, atacou de segunda. Murilo conserta bem. Pro Preto, Casagrande acabou atacando na rede. Murilo conseguiu a consertada, mas a bola não tava muito alta, né? Pra tentativa de acelerada agora do Preto, Casagrande. Ficou na rede e tudo igual, 6x6. Quem mais tá com a gente? Alô, Matheus Talisca. Alô, Playmotion. O Diego também tá com a gente aqui mandando o seu recado no chat. O Alex Dias conseguiu defender uma bola curta. Mas o João E.T. já tava fazendo a cobertura no fundo do quadro. Quando tentou voltar, não conseguiu. 7x6, vitória na frente. Alô, Vitor Hugo de Carvalho Rondon. Augusto Nascimento. Tá todo mundo acompanhando e mandando o seu recado no chat. Muito obrigado, audiência de todos vocês. Olha o Murilo, salvou um pingo ali do Alex Dias. Tá longe da rede. Atacou de meio. João E.T. Alex Dias. Aí o E.T. tentou a diagonal. Eu defendo... Pro Murilo! Meu Deus, Murilo! Meu Deus, Murilo! Recebeu o aplauso da galera aqui na rede da Pirim! Olha o que fez o Murilo Cavalcar! Que isso, brother! Eu vou te falar, ele... Assim, ele usa a altura, a bola aqui embaixo e ele consegue recuperar o que ele fez agora. E com a altura que ele tem, ele conseguiu fazer isso. É espetacular a Liga Nacional de Futebol. Tá jogando demais. Tá jogando em alto nível, Murilo. A bola do João E.T. acabou espetando ali na rede. O Alex Dias tentou salvar, não conseguiu. E aí a diferença sobe para 3 pontos. É a maior diferença do segundo 7, hein? Se você não está enganado, ele também é o atual campeão da Liga Nacional. Salve engano. Pelo São Paulo, né? Aí não dá, hein? Aí não dá, hein? É o saque quando espirra, ele já vai gritando e lamentando, porque meio que raspa na canela, meio que no pé. E a bola acabou saindo mais um ponto, vai abrindo vitória. Murilo, faz um saque na diagonal, Beguinha, boa primeira bola. Recebe a levantada, vem pro Xar! Que toca na bola, bola, resvola na fita e cai. Pelo Casagrande, tinha alguma coisa. Ah, foi a bola. É, você vê lá no outro lado, no fundo. Da quadra, o Preto ficou pedindo um toque na rede, mas a metragem disse que não. É ele que vem pro ataque. Eu defesa, João E.T. acelera a bola de segunda. Pegou! Cair no Murilo. Tô em jogo, olha o Preto Casagrande. Usou a qualidade dos gramados pra botar essa bola lá em cima. João E.T. na tranquilidade do João E.T. Ele balança e pingará de agonal curta. Todo mundo lá atrás, né? Todo mundo esperando a pancada. Ele viu bem, ó. Só no pingo, o Preto Casagrande aplaudiu o lance. E aí conseguindo mais um ponto da equipe do Goiás, Jairo. Parece fácil essa bola que o Preto bota lá em cima, né? Parece fácil pra quem vai recepcionar, né? Defender. Mas é difícil, cara. Aquela volta variando. E o João E.T. na tranquilidade ainda botou o peito nela. E virou de agonal curta. E agora mais uma. Agora. Mais uma balançada do menino que ele traz pra diagonal curta. Bela bola. No detalhe nas imagens da Liga Nacional. Alô, Israel. Israel Souza tá com a gente. Murilo, Índio, Paulinho. Junto com Zé Luiz. É, na verdade, o Índio, Paulinho. Nossa, que defesa. E o Murilo, Nanciano, não estão no São Paulo, né? Meu Deus. Pegou. Bem lembrado aí pelo Israel. Pegou de novo. O jogo tá pegando fogo. Peguinha, Peguinha. Boa, boa. Belo rali. Belo rali. Belíssimo rali. Olha como ele defendeu. Nossa, velho. Seguiu a defesa e a galera foi junto aí no Shark do Matheus. Chega a vitória. Vambora. Vamos nessa. Vamos pro jogo com o Matheus pingando de Shark. Tanto lance bom, né? Perdido aqui. Um de meio ali do Matheus. Pontinha do pé só pingou pra fazer o décimo primeiro ponto. 11 e 10. Beguinha. João E.T. bota lá em cima. Vem o Beguinha. Fundo, quadra. Bola de meio fundo. Esse jogou um disputado de novo. Pra empatar o jogo no segundo sete. 11 a 11. Pinzinho de tarde. Aí baixando um pouquinho a temperatura aqui na região da Serra Imperial. Pegou um toque na rede. Pegou um toque na rede. O Elede. João E.T. O Elede recebe. Beguinha levanta. Vem o Elede. Olha o que ele fez. A mudança de direção que ele deu pra esse Shark. Entrou com o corpo todo por um lado e puxou pra trás. Encostou, né? Tudo igual agora. 11 a 11. Na categoria de novo aí pra você. O lance de novo. 2 a 12. Nossa. E aí, ó. Na categoria puxou todo por um lado e conseguiu ponto. Entrou com o corpo por um lado de meio de rede e conseguiu puxar pra paralela. Resposta agora do Matheus. joga demais o Matheus. Olha lá em cima. Bate um Shark na diagonal curta. Bota no chão. Matheus entra ligadaço. Entra no 220 já no jogo, Matheus. E é ele que vem pro Shark. Nada. Link, 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 link. Pra ilustrar o que eu falei. Tá ligado no 220, Matheus. Tá, mano. Viu que a bola espetou? Já subiu. No Shark Attack. 14, 12, abre 2. Beguinha. João E.T. levanta. Sobe o Beguinha. Bateu na paralela. Porrada do Beguinha pra vencer a defesa agora do Matheus. O Bebrando tá dizendo que o Matheus dá aulas. Alô, Guilherme Nogueira. Também tá aqui no nosso chat. Já já registro a sua participação. João E.T. Tentou salvar o Shark, mas acabou esperando a defesa. É, acho que vai dar vitória, hein. 15 e 13 é reta final, hein. Reta, reta final de jogo. Acho que vai dar vitória. Ou se não, vitória, fecha o jogo. Sempre lembrando, pra quem quiser material esportivo, bigwolfloja.com Por o Saque Murilo. E.T. levanta. Vem Beguinha. Corredor da paralela tava aberto pra ele. Full hit. Acelerou bem. Chega ao décimo quarto ponto. Alô, Guilherme Nogueira. Um abraço pra galera do Catete. Rio de Janeiro. Ligado assistindo a Liga Nacional. Alô, Catete. Pegou uma praia e agora chegou em casa, tá acompanhando a gente. Valeu, Guilherme. Vamos pro jogo, Matheus. Boa. Subiu, bateu o Shark no fundo do quadra. É muito rápido, é muito atlético, Matheus, hein. É, o Atlético agora abrindo dois pontos. Já venceu o primeiro set. Pode fechar o jogo. Lembrando, quem vence por dois sete a zero leva três pontos. Se vencer por dois sete a um, leva um ponto. As duas, as duas, os dois times levam um ponto, né, Jair? Não, na verdade o vencedor dois pontos e o perdedor soma um ponto, né? O dois sete são. Entendi. Então é por sete que marca, né? O Goiás vai fazer o décimo quinto ponto, 15 e 16, hein. Reta final do segundo set. O Vitória quer a vitória por dois sete a zero. Vai somar três pontos. Matheus, vem Murilo lá em cima, Murilo. Pra chegar no match point. É, falei que era a vitória. Dezessete e quinze. Tem match point a equipe do Vitória. É match point a equipe do Vitória. Dois pontos de vantagem, são dois match points nos pés do Murilo. Bom saque pra fechar. Que isso. Parecia eu, de novo. Saque forte, rasante. Murilo no saque e fecha. E o Vitória faz dois a zero. Soma três pontos da classificação, Cavalcá. É, pra ser redundante, Vitória. Consegue a vitória? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse jogo, desse react. Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Até a próxima.